Uma lágrima nesse sujo de batom Onde anda esta mulher tão cruel Que lambeu meus lábios como abelha Um lábio meu E deixou na minha boca um inferno De insetos que rodeiam meu sorriso Como a mostra rodeia uma sopa Buscando pelo doce paraíso Torta, torta, muito torta, torta Corpo cheio E aí E aí E aí